Lendo Ulisses, de James Jones. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a leitura do Ulisses. Se você não sabe o que eu estou falando, você não me acompanha nas redes sociais, no Instagram e na comunidade do YouTube. Então já aproveita, me segue no Instagram, o que vi do mundo, que lá você acompanha todos os meus projetos e tudo que eu publico por lá. Aproveita também já para curtir este vídeo e de se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito. Que é esse projeto de leitura de Ulisses. Este ano, 2022, a gente comemora o centenário da publicação dessa obra monumental em todos os aspectos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho duas edições, uma em inglês e outra em português. E é uma obra que eu estava ensaiando para ler há um tempo já. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura que a gente faz assim rapidamente, sem uma preparação. Não só pelo tamanho, né? Porque a minha edição aqui, ela tem mais de 800 páginas. Mas é pela complexidade do livro e sobre isso a gente vai vendo aí no decorrer dos vídeos. Então o que eu fiz? Dividi em 12 partes. A gente vai ler Ulisses neste ano de 2022. Então você pega a edição, quem quer ler comigo, né? Pega a edição que tem de vida em 12 partes. Porque foi o modo que eu achei para encaixar, assim, num ano, dividir em 12 partes iguais. Porque as divisões por capítulo são desiguais, não dá, né? Você teria que ler num mês muito pouco, num outro mês muito, não dá. Também porque as pessoas têm edições diferentes. Então, assim, não quis marcar uma página, né? Dessa edição aqui, porque cada um vai ter uma edição diferente. Já falando de edições, a gente tem, como é um ano comemorativo, né? Vão sair edições novas. Acho que a Companhia das Letras está publicando aí a edição nova e tal. Mas acho que não há muitos tradutores do Ulisses, né? Por razões óbvias. É uma obra muito difícil de traduzir. Essa minha tradução é uma das clássicas, é a do Antônio Owais, aquele do dicionário, né? Tem a do Owais e de uma outra professora Bernardina, alguma coisa, Ribeira, alguma coisa assim. Eu não sei se agora, com a comemoração do centenário, se vão surgir outras traduções, né? Eu sei que vão surgir outras edições. Traduções eu não sei. Essas são as duas clássicas, tá? Essa minha edição é do Clube do Livro, né? Da Editora Civilização Brasileira. Círculo do Livro, melhor dizendo. É uma edição do ponto de vista material boa, porque é capa dura, resistente, comprei no Sebo. Mas eu não recomendo por quê, né? A tradução já é boa, né? Do Owais e tal. E em termos, assim, materiais, é uma edição boa. Mas não tem comentário, não tem anotação, não tem introdução. Não tem absolutamente nada que te ajude nessa leitura. Quem viu aquele meu vídeo, né, de 5 dicas pra ler clássicos, uma das dicas é, pegue uma edição comentada, com muitas notas, com muitos textos introdutórios e tal. Comentar, edição, assim, de obras clássicas, uber clássicas. Principalmente uma obra difícil como essa, você precisa de ter aí uma ajuda, né? A outra edição que eu tenho é essa em inglês, da Olds Roof. Obras de apoio pra ler Ulisses. Eu fui ver aqui no meu servinho de crítica literária e tal, se tinha alguma coisa. Fiquei impressionada. Não tenho. Eu tenho aqui esta obra do Harold Bloom, gênio, que ele comenta que tem autores mais criativos da história da literatura. E aí um desses 100 é o Joyce. E aí ele comenta um pouco de Ulisses, mas assim, nada que ajude a entender a obra, nada, assim, faz comentários bem superficiais. Aí eu pensei, vai ter que ser do jeito básico, né? Aí eu tenho também a revista Bravo, né, com a relação dos 100 livros essenciais da literatura mundial. É claro que o Ulisses faz parte. E aqui eles comentam, né, tem um crítico aqui comentando o Ulisses e ajudou um pouquinho. A outra ajuda que eu tive, né, é esta obra do Oswald de Andrade, Pasmem. Eu peguei este livro por conta da comemoração da Semana de Arte Moderna, que eu tô lendo algumas coisas e tal, fazendo os vídeos. Peguei esta obra aqui, Memórias Sentimentais do João Miramar, e aqui tem uma introdução. Não é nem uma introdução, gente, é quase a metade desse texto aqui é do Haroldo de Campos. Ele comentando a obra, comparando esta obra, né, Memórias Sentimentais do João Miramar, comparando ela com várias outras, fazendo análise. É um texto muito bom do Haroldo de Campos. Ele tece comentários de Ulisses, que me ajudaram bastante, assim, e eu vou dizer pra vocês em qual aspecto me ajudou. Me ajudou bastante aqui a perceber uma coisa aqui da obra. Então, assim, de apoio, só isso. Então, assim, de apoio, de crítica literária e tal, só isso que eu tô tendo, né, se vocês tiverem outra coisa, é legal. Mas eu também não vou comprar nada, não quis comprar nada pra ler, falei, vou ler com o que eu tenho mesmo. Quem me acompanha aqui sabe que eu reli Retrato de um Artista Quando Jovem, do Joyce, né, essa minha edição está em inglês. Reli por quê? Comecei a ler aqui lá na primeira página, vi que ele se trata, ele começa narrando aqui passagem do Stephen Dedalus. Quem é Stephen Dedalus? O personagem principal desta obra aqui. Aí eu retomei. Quem é Stephen Dedalus? É o próprio Joyce, né, aqui a gente tá lidando com o alter ego do Joyce. Este livro aqui é meio autobiográfico. Aqui é a história do Joyce na Irlanda. Ele na juventude, uma formação católica. A Irlanda, aquele país em conflito com a Inglaterra, né, a Inglaterra, período que a Inglaterra tava dominando a Holanda. Então, ele sobre esse julgo da Inglaterra, né, o país. Além dessa questão, o julgo da Inglaterra, né, da pátria, está ali meio aprisionada. Ele também é aprisionado pela formação religiosa, né, o catolicismo muito presente aqui na vida dele, esse de ser coroinha de igreja e tal. E uma formação conservadora dos pais. Então, este livro é sobre isso. E termina com ele se libertando, né, ele deixando religião, deixando Irlanda e vai pra França. E foi isso que o Joyce fez, né. Então, é a história da vida dele. E aqui, como começou a obra com Stephen Dedalus, os três primeiros capítulos são sobre ele, aí eu achei por bem reler este aqui. E aí, precisa ler este aqui para entender este aqui? Não, não precisa. Eu fiz porque achei melhor, quis relembrar algumas coisas. Ajuda a entender melhor, né, uma coisa é precisar, outra coisa é ajudar, auxiliar no entendimento da obra. Ajuda, ajuda, e eu já vou comentar no que ajuda. E o outro livro, claro, é Odisseia de Homero. Eu tenho quatro edições da Odisseia. Eu tenho essa da Record, eu tenho da Editora 34, eu tenho uma em espanhol e tem outra lá. Peguei todas as que eu tinha. Essa aqui, da Record, essa aqui é aquela que vem no box, que vem uma edição da Odisseia e a outra da Elíada. Essa me ajudou melhor aqui na minha organização de leitura, que eu já vou mostrar, gente. Aqui é só a introdução. Este primeiro vídeo sobre essa leitura de Luís, gente, é longo, porque eu preciso comentar todas essas coisas para vocês, porque vocês perguntam, né? Leitura de apoio, não sei o quê, como eu estou fazendo para ler. Por que que essa edição me ajudou? Eu tenho quatro edições. Por que esta me ajudou? Porque aqui, no começo de cada canto, deixa eu aqui mostrar para vocês. Há um resumo, ó. Um resumo do canto. Já li a Odisseia? Claro que eu já li a Odisseia. Mas, como eu sei que Ulisses, do Joyce, é estruturado de acordo com a estrutura da Odisseia, eu quis comparar. É Ipsis, Litris, tem uma equivalência total? Não, não tem mesmo, porque a Odisseia tem mais cantos do que há capítulos aqui em Ulisses. E aí, eu fui comparando, porque aqui atrás, nessa edição, aqui atrás, nessa edição, não sei qual edição que vocês têm, eu tenho isso aqui, este índice, ó. E aqui nesse índice, é um índice por coluna, é bem interessante. Então, assim, parte, uma coluna que é parte, outra coluna episódio, outra coluna cena, depois a hora, depois o órgão, depois a arte, cor, símbolo, técnica e a página. Enfim, eu achei um índice bem complexo, eu me pautei aqui por três colunas, as três primeiras, a coluna que fala da parte, do episódio e da cena, certo? Para eu procurar a equivalência aqui na Odisseia. Porque ele começa assim, parte 1, é um livro dividido em três partes. Parte 1, telemaquia. E essa parte 1 é dividida em três episódios. Cada episódio tem uma cena com um título. E é a hora que ela acontece. Só que isso só aparece, nessa edição, isso só aparece no final. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, para vocês perceberem o drama de ler nessa edição. Não sei como está a edição de vocês. Os capítulos, olha como eles aparecem. Só tem esse tracinho aqui para dividir. Isso aqui é as anotações que eu fiz. Então, o que eu fiz? Fui aqui vendo parte 1, aí o episódio, olha aqui atrás, cena e hora. Então, eu coloquei capítulo 2, Nestor, a escola, 10 horas. Este capítulo 2 equivale ao canto 3 da Odisseia, que é chamado de Pilo. Olha porque essa edição me ajudou. Quem é Pilo? Que passagem é essa? Como tem ali o resuminho, aí eu coloquei o resumo aqui de cada coisa. Fiz assim com tudo. Então, a cada início de capítulo aqui, foi buscando equivalência lá, olhando aqui e procurando. Por quê? Se o Joyce estruturou essa obra com a equivalência ali da Odisseia, algum elemento como tem que ter, certo? No canto de lá com o episódio daqui. E aí eu busquei um resumo de lá, porque eu não ia ler a Odisseia toda de novo. Precisa ler Odisseia para ler Ulisses? Precisar não precisa, mas se você tiver uma edição como essa, ou mesmo que você não tenha uma edição como essa, na internet você acha facilmente, você busca a equivalência, né? Então, assim, o episódio 3 aqui de Ulisses equivale a qual canto da Odisseia? Então, vamos lá, o que temos aqui? Aqui a gente tem a história do Ulisses. Ulisses é o Odisseu da Odisseia. Por quê? Odisseu é em grego e o equivalente latino do nome é Ulisses. Lembra que eu falei para vocês que para cada deus, para cada história mitológica da Grécia, tem um equivalente em Roma? Então, assim, é a mesma história, só muda o nome, né? Nos vídeos de mitologia eu expliquei isso. Então, o mesmo acontece com Ulisses. Odisseia é a narrativa epopeia de Odisseu, tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. Aqui, Ulisses é o Odisseia. Como eu já disse inicialmente, foi publicada em 1922, quando Joyce estava em Paris. Lembra que a gente viu ali, no retrato de artista como jovem, ele praticamente fugiu da Irlanda, estava em Paris, foi para Paris. Ele faz parte da geração perdida. Já falei sobre isso aqui em algum vídeo, sobre o período entreguerras. Aquele povo que ia para a França, né? Hemingway, Joyce, sei lá, Palmeiras, vários, 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 foram para a França e ficavam lá de bebedeira, nos cafés, nos bares e tal, numa situação de vazio típico de um pós-guerra. Joyce era um desses. Foi para a França, ficou lá, e ele era um daqueles que frequentava aquela livraria da Sylvia Bitt, aquela famosa livraria Shakespeare & Company. Inclusive, foi a Sylvia Bitt que o ajudou a publicar o livro. Então, a Sylvia Bitt tinha essa livraria, que era ali um ponto de encontro desses caras aí da geração perdida. Joyce, um deles, ela ajudou alguns, ajudou Joyce a publicar essa obra. O Joyce demorou quase oito anos para escrever esta obra. E a gente já imagina por quê, né? Quando começa a ler, já percebe a dificuldade de escrever algo assim. Então, ela tem, como eu disse, a estrutura narrativa ali. Tenta buscar a equivalência na Odisseia, mas não dá para buscar essa equivalência total, porque a Odisseia tem muitos cantos. E esta obra aqui tem dezoito episódios, distribuído em três partes. Qual é a história que a gente tem aqui? A gente tem 24 horas, um dia de vida, do Leopold Bloom, a figura principal dessa obra. Ele é Ulisses. O que é ele? Ele é tipo um agente publicitário, ele vende anúncios de empresas, anúncios em jornal, jornal impresso, né? A gente está falando de 1922. Ele é casado com uma cantora de ópera. Ele tem uma filha já adolescente, que não está morando com eles. Ele teve um filho que morreu, pequeno. A gente fica sabendo disso quando começa a ler. Ele tem meia idade, assim, por volta de 40 anos, mais ou menos. A gente vive em Dublin. Este dia da vida do Leopold Bloom é o dia 16 de junho de 1904. O que é interessante é que na Irlanda, acho que em outras cidades do mundo, este dia é conhecido como Bloom's Day, o dia do Bloom. E aí os bares, aqueles pubs todos lá da Irlanda, eu imagino que até na Inglaterra e várias outras cidades comemoram isso. As pessoas comemoram, vão beber e tal, em homenagem ao Bloom. Uma coisa que eu estava esquecendo de dizer, a esposa dele, a Molly, ela é infiel. Ela tem um caso lá com uma agente dela, sei lá, empresário. E o Bloom sabe. Como eu falei para vocês, o livro é dividido em três partes. A primeira parte se chama Telemaquia. Telemaquia vem de Telemaco. Quem é Telemaco? Telemaco é o filho do Odisseu, o filho do Ulisses. O que aconteceu na história do Odisseu? Já que aqui é Telemaquia, a Odisseu começa assim. O Telemaco, já lá cansado de ter tantos pretendentes lá, em volta da mãe. A mãe dele é a Penélope, esposa de Ulisses, esperando pelo marido há 20 anos, porque 10 anos de Guerra de Troia, depois 10 anos que o Ulisses demorou para voltar. O Telemaco era um bebê, quando o Ulisses foi, então agora já é um homem feito. E ele está ali enfrentando a situação de expulsar, tentar resistir aos pretendentes de Penélope. Porque Penélope não quer se casar com ninguém, tem muita gente ali querendo se casar com ela. E eles já começam ali a ficar em polvorosa e ela enrolando eles, né? Aquela história lá do trabalho de Penélope, né? Ela fala que só vai se casar, decidir se casar depois que costurar a mortalha para o sogro e tal. Só que ela costura de dia e desmancha de noite, é o famoso trabalho de Penélope que a gente fala. E os pretendentes descobriram que ela estava fazendo isso por meio da loja empregada e tal. E aí eles ficaram furiosos, começaram a dilapidar lá o patrimônio deles e tal. E aí Telemaco fica desesperado, porque ele já é adulto, mas ele não tem uma preparação. Você é um jovenzinho, não tem uma preparação assim para lidar com isso. Então ele resolve procurar o pai. Então, Telemaquia, que está aqui, esses três episódios, é o quê? É a busca pelo pai, é a busca do Telemaco pelo pai. Esta primeira parte é dedicada ao Stephen Bedans. Ou seja, a gente está aqui com a continuação da história aqui, que é a história da vida do Joyce. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi... Se o Odisseu é o Blum, por que que aqui a gente está falando do Telemaco nesses três primeiros episódios, que não aparece o Odisseu nem nada? E por que que aparece o Stephen Bedans? E aqui, lendo esta obra aqui, que eu falei que tem o texto do Haroldo de Campos, eu imagino que ele não seja a única pessoa a fazer essa associação, mas o Haroldo de Campos fala. Mas eu li, foi aqui. Ele considera o Stephen Bedans o filho do Blum. Filho simbolicamente, não é o filho biológico, porque o pai do Stephen Bedans aparece aqui. Porque esses três primeiros episódios sobre o Stephen, ele chama Telemaquia, referente ao Telemaco, o filho de Ulisse. Então, aqui o que que a gente tem nesse começo? A chama, a torre, 8 horas da manhã. Então, assim, 24 horas na vida do Blum, não só do Blum, na verdade, mas também aqui do Stephen Bedans, porque começa 8 horas da manhã, e ele na torre. E o Joyce, já que eu falei que o Stephen Bedans é o Joyce, ele realmente se hospedou nessa torre, ele realmente voltou à Irlanda, lá, para o enterro da mãe e tal. Aqui, ele tá, o Stephen Bedans tá na torre, lá com os amigos, e eles comentando o velório da mãe, a mãe do Stephen Bedans, que morreu, né? Na verdade, não é comentando bem o velório. Ele foi, ela já tava bem mal, depois ela morreu. E ele não quis se ajoelhar, né, pra rezar. Então, assim, essa resistência dele não é em relação à mãe, é em relação à religião, que ele recusou o catolicismo, né? Não quis nem saber. E aí, os amigos comentando que ele não se ajoelhou lá, pra mãe. Essa passagem me fez lembrar O Estrangeiro de Camus. É claro que O Estrangeiro vem depois dessa obra, né? O Ulisses foi publicado antes do Estrangeiro, mas essa me remete à outra, porque eu li a outra antes dessa, né? Porque lá, o meu sonho, ele foi julgado porque ele não chorou no enterro da mãe. É, aqui comentando que o outro não se ajoelhou lá, diante da mãe, né? Fazer prece diante da mãe, lá moribunda. E aí, a gente tem que buscar ver o que é em comum entre o Telemaco de Odisseia e o Stephen Dedalus aqui. Da mesma forma que depois a gente vai buscar a associação lá do Bruno, que acontece com ele, e com os outros episódios, com os outros Odisseia. Então, aqui, nesta primeira parte que ele tá aqui, ele tá aqui com os amigos e tal, aí, comentando essa situação da mãe, aqui, nessa primeira parte, qual a associação que eu percebi? E aí, gente, cada um vai fazer a sua, né? Uma obra clássica, ela é aberta e você interpreta, você tem várias possibilidades de interpretação. E a questão é, há elementos na obra que sustentam sua interpretação? Então, se tiver elementos na obra que sustentam sua interpretação, na obra, não fora dela, que sustentam sua interpretação, ok, pode ser interpretado. Ora, o Telemaco da Odisseia, ele tá lá tentando proteger a mãe. E aqui, a gente tem o Dedalus no episódio aqui da mãe, vai no enterro da mãe. É uma proteção? Não é uma proteção, mas é uma relação aqui com a mãe. Foi o que eu consegui fazer, né? Então, o primeiro é a torre que ele tá lá comentando. O segundo é, a escola já são 10 horas da manhã. É neste episódio que o Dedalus tá lá dando aula pros alunos. É uma passagem bem interessante. E este episódio chama Nestor. E a cena é a escola. E quem é Nestor na história da Odisseia? Nestor é um dos mais velhos lá, combatentes, rei lá de uma cidade. Que lutou do lado dos gregos. E foi um dos poucos que sobreviveu. A escola, Nestor é o cara lá, aqui em Telemaco, foi buscar ajuda, porque ele era mais experiente, sabia mais e sei o quê. Aqui, a gente tem o Dedalus na escola, os alunos perguntando coisas e tal. A outra leitura que eu fiz deste segundo canto, uma possibilidade, que é o diretor lá da escola, o senhor Desi, ser o Nestor. A gente busca a equivalência no Nestor, porque aí o Dedalus vai até ele, eles conversam e tal, algumas informações. E aqui, o diretor fala de judeus, a gente sente aqui um clima antissemita. E o Blum, ele é judeu. É mais ou menos, né? Porque ele é filho de pai judeu. Ele não tem a cultura judaica, mas ele é filho de pai judeu. A gente sabe que, a rigor, para ser considerado judeu, tem que nascer de um ventre judeu, né? Então, a mãe tem que ser judia. Não, no caso dele, é o pai. Mas, enfim, ele tem a cultura e sofre todos os preconceitos. Essa cultura judaica sofre todos os preconceitos. Então, aqui, o senhor Desi, ele comenta sobre os judeus. A gente sente um clima aqui de antissemitismo, piadas e tal. O próprio Dedalus vai até ele para receber, né? Porque ele é o professor lá e eles comentam, buscam informações. Uma coisa que a gente vê aqui em toda a obra, toda a obra, tudo que eu já li até agora aqui, muita referência à mitologia grega. E aqui, a terceira parte, o terceiro episódio é Proteu. A cena é a praia, o horário é às 11 horas. Esse terceiro episódio equivale ao canto quarto da Odisseia, sobre Proteu. Proteu era um adivinho performático que se transformava em um monte de coisa, tipo o supergêmeos ativar, se transforma em água, se transforma em sei o quê. Então, ele era adivinho, mas ele era exibido, né? E aí, as pessoas que precisavam de informação, que iam até ele consultá-lo, tinham que aguentar toda essa demonstração dele, de se transformando as coisas, para depois ter a informação que queria, né? E se a pessoa não quisesse aguentar, isso também não ia ter nada. Então, ele era essa figura. E aí, aqui, neste episódio aqui do Ulisses, qual a relação que a gente pode fazer? Nessa terceira parte, o nome é a praia, certo? O Stephen Dedrus, ele vai para a praia, e ele fica muito reflexivo, fica muito pensativo, e aí ele percebe as coisas de uma maneira, assim, meio evanescente, sabe? Uns ruídos, assim, outras coisas, eu penso que é uma coisa, pois não é. Por quê? Porque ele está num estado mental alterado, alterado não por psicotrópico, alterado por reflexão, assim. Sabe quando você está refletindo, você fica meio, você não percebe as coisas com muita objetividade? Ele está nesse estado mental aqui. Então, a associação possível, uma das, né, foi o que eu achei, é essa questão da metamorfose do proteico, que vai se transformando nessa percepção evanescente do Dedrus. E aqui a gente encerra a telemaquia, nesses três episódios aqui, que é a primeira parte dessa história, que é a parte do Stephen Dedrus. Aí, a segunda parte, já aparece quem? Aparece nosso personagem principal, o Bloom. Aquele que tem esposa, que é traído, aquele homem comum, sem nada de mais, nada de menos também. E ele é visto pelas pessoas desta forma. E aqui, então, nessa segunda parte, o nome dessa segunda parte é Odisseia, esse que é o quê? A história do Odisseu, que é a história do Ulisse. E aí, a gente já tem o Bloom. Já começa com o Bloom. Então, é a parte dois, mas é o episódio quatro. É o episódio chamado Calypso. O desjejum, a casa, oito da manhã, que equivale ao canto quinto da Odisseia. E quem foi Calypso? Calypso era quase uma deusa. Ela era uma ninfa, né? Filha de Deus. Ela era uma ninfa maravilhosa, supimpa, linda, que vivia lá numa ilha. E o Odisseu caiu lá, né? A gente já está contando a história da Odisseia. E o Odisseu, tentando voltar pra casa, chegou até lá. E ela meio que aprisionou o Odisseu, transformou ele em escravo sexual dela. Enfim, dos dez anos que ele tentou voltar pra casa, sete anos ele passou lá. E ele só foi liberto por convenção lá dos deuses, porque senão ele teria morrido lá. Então, a Calypso ajudou o Odisseu lá do naufrágio dele e o transformou num escravo sexual. Na verdade, ela oferecia tudo pra ele. Ofereceu tudo, inclusive a imortalidade. Ela era ninfa. Ela ofereceu a imortalidade. Ele recusou, ele quis voltar para Penélope. E é que a gente começa com a história de Blum. O primeiro parágrafo até assusta a gente um pouco. O que temos aqui? Leopoldo Blum comia com gosto os órgãos internos de quadrúpedes e aves. Apreciava a sopa de miúdos, de aves, moelas amendoadas, um coração assado, recheado, fatias de fígado, empanadas fritas, ovos de bacalhau fritas. Mais do que tudo, gostava de rins de carneiro grelhados, que dava ao seu palato um delicado sabor tenuemente aromatizada. Urina. Ai, que nojo! Ele é uma pessoa que gosta de comer entranhas de animais. E é o café da manhã, né? A gente está aqui no episódio do desjejum. Oito horas da manhã aqui na vida dele. Então, percebam que lá o Dédalo, oito horas da manhã, estava lá na torre. Aqui, ele está nesse desjejum. E aqui, começa a apresentar. Ele está em casa, preparando o café da manhã, a mole está na cama. E aí, a gente vai acompanhando, né? Tem todo esse lance do desjejum. Ele prepara lá, ele come, ele serve para a esposa. A esposa está lá na cama. Recebe correspondência da filha, a Mili. A esposa é mole, a filha é Mili. Essa Mili, quando eu vi aqui, essa Mili já tinha aparecido aqui, na parte do Dédalos, em algum lugar que eles fazem referência a essa Mili, que está namorando com não sei quem. Então, ela, lá, é a filha do Dédalos, né? Não está namorando com ele e tal. E ele aqui, muito bem resolvido aqui com a questão dele, com a vidinha que ele leva e tal. E é isso. Então, qual a associação que a gente faz aqui? A Calypso transformou o Lice no escravo sexual, né? Aqui, a mole toda desejosa na cama é a Calypso aqui do Bloom, né? Então, este episódio aqui é mais para apresentá-lo, né? A gente percebe um pouco como ele é e como é a vida em família. E aí, já termina as setenta e poucas páginas da divisão, né? Falei que dividi em doze partes e aí dá as setenta e poucas por mês. E aí, claro, faço o vídeo no mês seguinte. Agora, deixei por último para falar sobre a escrita desse livro, assim. Qual a dificuldade que vocês podem ter? Aqui, a gente tem uma obra com muito neologismo. Neologismo é difícil? Não. Neologismo é preocupação menor em termos de linguagem. Por quê? Porque aí você lê o neologismo, a palavra não existe, mas você lê ali a nova palavra e você entende, porque ela junta a parte de uma palavra que existe com outra que também existe e você junta essas duas palavras e você percebe o sentido que estão querendo dar. Você também entende pelo contexto. Assim é em qualquer idioma neologismo, tá? Então, você não tem que se preocupar com isso. Aqui aparece termos em vários outros idiomas, né? Então, em francês, não sei o que, não sei o que. Isso é muito comum para a escrita moderna, principalmente de fluxo de consciência. Quem já viu meu vídeo do TSL, eu te fico falando, essa era Paulo, né? É muito comum, né? Então, você está ali com o conforto de uma língua que você conhece, aí vem outra que você não conhece, para ter essa ruptura mesmo. Então, é proposital sempre essa ruptura. Aqui ele mobiliza não sei quantos idiomas e até mesmo o inglês, Mas, é claro que na tradução a gente não percebe, mas eu li que ele usa o inglês, o inglês arcaico, clássico, contemporâneo. Ele mistura versões diferentes do inglês. Qual o conselho que eu dou para vocês? Também não se prendam por isso, né? Não tente entender essa obra pelos detalhes dela. Você vai morrer louco e vai desistir. Não tente entendê-la pelos detalhes. Neologismo, a palavra... Tente entendê-la pela macroestrutura. É uma obra que você pode ler a vida toda, você vai achar elementos novos. Você vai falar que o Joyce colocou muita coisa aqui só para complicar mesmo, só para fazer professores ficarem batendo a cabeça. E ele depois disse que tinha coisas aqui que ninguém entendia, e tipo, não era para entender mesmo. Ele quis fazer muitas pegadinhas. Então, por isso que eu falo, não se atenham a detalhes da obra. Ah, porque a língua, porque não sei o que, não sei o que. Essas coisas não vão trazer dificuldade para a gente, principalmente para quem lê uma versão traduzida. Agora, o que da linguagem pode trazer um pouco de dificuldade, mas também não é a primeira vez que vocês vão se deparar com isso, é o fluxo de consciência. Então, a gente tem aqui um texto descritivo, um narrador em terceira pessoa, onisciente, depois a gente tem fluxo de consciência. Quem não está acostumado, pode até estranhar, pode não gostar, então. Mas o fluxo de consciência, pelo menos esse do começo, é um fluxo de consciência tranquilo, assim, leve, assim. Pelo menos aqui no começo. Eu sei que no fim, lá, na parte que vai ser fluxo de consciência da Amor e a esposa dele, lá eu acho que vai estar bem feito. Mas a gente não pode esquecer que a gente está lidando com um livro que propõe a nova linguagem, a linguagem de vanguarda, a linguagem moderna. Ele é um livro que está ali, para e passo, com a questão das vanguardas europeias. É o texto, é a literatura moderna. O fluxo de consciência, assim, é aquele narrador onisciente que tudo vê, tudo sabe, aquele narrador deus do século XIX que fala com o leitor, que antecipa, que não sei o que. Não. Aqui é a subjetividade. Essa é uma típica escrita pós-guerra, em que as coisas, que houve ruptura, que tudo ficou fragmentado e não sei o que. E as pessoas começaram a escrever assim. Acho que a Virginia Woolf começou até antes dele. Mas é um texto, assim, da modernidade, da condição pós-moderna, moderna, pós-moderna. Condição do sujeito no mundo, fragmentado no mundo, desestruturado, totalmente mal-ajambrado. Então, o fluxo de consciência que pode trazer uma dificuldade maior aqui em termos de linguagem. Mas, assim, feche os olhos e vá. Repito, não tente entender este livro pelos detalhes. Tente entendê-lo pela macroestrutura. Faça esse acompanhamento. Ah, tá. Agora é o café da manhã. Leia o café da manhã. Depois, ah, é o enterro. Leia lá tudo o enterro. E o que que é isso? Como ele está dialogando com a Odisseia? Aí você vai buscando equivalência e vai acompanhando. Ah, não entendi quase nada. Não tem importância. É a sua primeira leitura. Esse vídeo já está gigante. Eu paro por aqui. Me digam o que vocês estão achando, qual a estratégia de leitura que vocês arrumaram aí para dar conta desse livro. E a gente se vê no próximo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.